Amiga, vereadora Anja Machado, professor, vereador Mário Assunção e a todos e a todas que nesse momento importante se faz presente. Eu queria somente para afirmizar a cada um de vocês que estudaram, que se esforçaram e que chegaram esse momento importante. Desejo sorte a vocês e acima de tudo, boas vidas. Eu já indiquei que muitos prefeitos são de Terezinha e até também de São Paulo. Quero desejar uma sorte a vocês na nova cidade, sejam todos bem-vindos. Cagias é isso. Partiu-se a candidatura do Cagias. E nós que fazemos o candidativo Cagias estaremos sempre aqui, juntamente com todos os senhores vereadores e vereadoras, à disposição e portas abertas para colaborar, para contribuir com todos vocês.